Erniildo da Cruz, de 59 anos, morreu na noite de sábado atropelado às margens da BR-153, na descida da paineira, localidade de Capão da Cruz, interior de Cachoeira do Sul. Conforme informações da polícia, ele teria sido colhido por um GM Corsa. O condutor do veículo, Natan Miguel Pavanato, de 20 anos, informou que Cruz caminhava às margens da rodovia e teria invadido a pista no momento em que foi atingido pelo veículo. O homem, que era natural de Sobradinho, teve morte instantânea e foi sepultado na tarde de ontem no cemitério católico de Três Vendas. Erni deixou a irmã Maria Helena e o cunhado João Vargas. E na madrugada de domingo, quatro jovens ficaram feridas em acidente na rua Júlio de Castilhos, em Cachoeira do Sul. Um GM Vectra, que descia a via em direção ao centro, colidiu contra um Ford Fiesta, estacionado junto ao meio-fio e, na sequência, atingiu um container de lixo e um Honda City que entrava numa garagem. O condutor do Vectra não teve o nome revelado. Ficaram feridas as jovens Maria Vitória Belmiro, de 18 anos, Maria Fernanda da Silva Lopes, de 18 anos, Júlia Gonçalves do Canto, de 17 anos e Tainá Gomes Rickman, de 16 anos. Todas foram socorridas e levadas ao Hospital de Caridade e Beneficência, onde foram atendidas e liberadas. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.